Centro da cidade de Salvador, não tem um lugar que a gente não ouça a Pabllo. Onde vende CD? Tem que ter o dele. Aliás, é um dos mais vendidos, porque Pabllo tá na boca do povo. Agora, será que o pessoal tá sabendo da polêmica? Vamos perguntar e vamos saber o que o pessoal tá achando disso aí. Vem comigo. Se perguntar de quem é a música, todo mundo sabe. Pabllo, não? Pabllo. Pabllo. E se pedir pra cantar, muita gente também arrisca. Te amei, me mostrei, meu amor é o mais profundo. Te joei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei. Tá na ponta da língua e na ponta do pé. Te mostrei, meu amor foi o mais profundo. Há alguns meses a música Fui Fiel, conhecida como Te Amo Meu Bebê, sucesso do cantor Pabllo, está na boca do povo. E agora está também no meio de uma polêmica. É que o cantor sertanejo Gustavo Lima, durante um show em São Paulo, teria apresentado a música como se fosse dele. Fãs do cantor Pabllo ficaram indignados e pela internet acusaram Gustavo de plágio. O que quer se aproveitar do sucesso de Pabllo? Não pode, que essa música é do nosso cantor apaixonado Pabllo. Gustavo Lima não pode cantar essa música. Todo mundo já sabe, né? Há muito tempo que é Pabllo que canta, né? Então, acho que não vai muito em frente, senão. Sites e um jornal chegaram a divulgar que o cantor baiano estava processando o sertanejo. Em nota, Pabllo negou que haja processo, mas admitiu que houve um mal-estar porque Gustavo Lima começou a divulgar, gravou e incluiu a música no repertório dos shows sem autorização dele. Mas depois de conversar com a gravadora do sertanejo, Pabllo autorizou a gravação. Mesmo assim, nas ruas, há quem ache que Gustavo Lima quer mesmo é se aproveitar do sucesso de Pabllo. Gustavo Lima está querendo se aproveitar porque a música é um trabalho de Pabllo. O Pabllo há muito tempo ralando aí, agora que o cara consegue sair no cenário nacional, aparece um cara chamado Gustavo Lima, que veio para Salvador fazer o carnaval e ouvir cantar ao vivo, deixar muito a desejar. Aí ele tem que apanhar uma música que caiu no gosto do povo, para poder ser a música dele de partida. Gustavo, isso é feio, deixe Pabllo com o bebê dele mesmo. Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Ele foi capaz de estar até demais, se quis do seu jeito. Te amei, te gostei, meu amor é o mais profundo. Me doei, me crentei, tô fiel, chorei, chorei. Se amei, se mostrei, que o meu amor foi o mais profundo. Me doei, fui fiel, chorei, chorei. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer. Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer. Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Te amo, meu bebê Só consegue pro ano que vem, só pra 2014, porque a agenda dele está lotada, sucesso merecido, um cara que trabalha muito e que tem um talento incontestável, eu sou fã, um abraço, Pabllo, tá vendo aí, isso é só reconhecimento do cara que você é, do talentoso que você é, são 8 horas, 12 minutos e o Labraga tem o...